Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show e no programa de hoje a gente vai dar uma olhadinha na franquia Dungeons & Dragons e saber a história dessa empresa que entre outras coisas trouxe aqui pro Brasil o desenho Caverna do Dragão. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, eu quero saber bem rapidinho se você já é inscrito aqui no canal, ainda não? Então se inscreve e aproveita e já deixa aquele like feupudo, porque só assim você ajuda a fortalecer o canal cada vez mais. Olha, muita gente me pedia pra fazer um programa a respeito do desenho Caverna do Dragão. Tem um amigo meu, o Sabino, ele praticamente mexeu o saco todo dia por um ano pra que eu fizesse esse programa. Mas eu ficava pensando, por que eu vou fazer um programa a respeito da Caverna do Dragão se muitos canais já fizeram isso? O próprio Nostalgia, há muitos anos atrás, fez um programa bem completo a respeito do desenho. Só que aí, parando pra pensar, eu vi que a franquia é muito mais do que o desenho. Ela tem uma história bem legal por trás dela, que envolve videogames, que envolve os próprios jogos de tabuleiro, da qual ela é originária, e também as action figures. E o desenho é só uma consequência disso. Então, no programa de hoje, dedicado especialmente pro meu amigo Sabino e pra todas as outras pessoas que pediram lá no Instagram e também no Facebook, tome Caverna do Dragão. E a história de Dungeons & Dragons é bem antiga, e teve a sua primeira sementinha plantada em 1971, lá nos Estados Unidos. Quando Gary Gygax e Jeff Perrin criaram o role-playing game Chainmail, role-playing games, ou simplesmente RPG, como é mais conhecido, pode ser traduzido como um jogo de interpretação. Os RPGs, eles são jogos colaborativos que envolvem regras, às vezes com cartas, às vezes com miniaturas, né? Com um mestre que edita o jogo pra que os outros jogadores continuem a história, né? Sempre abusando da criatividade, tanto do mestre quanto dos jogadores. O caso é que a dupla inovou bastante quando criou esse jogo chamado Chainmail, porque até então os RPGs, sejam medievais, ou de guerra, ou atuais, eles simplesmente lidavam com temas comuns. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram o tema medieval junto com dragões, junto com magos, junto com duendes, coisas que eram inéditas até então. E o jogo fez tanto sucesso na época que levou o Gary Gygax a fechar uma parceria com o David Arnison, um cara que era designer de jogos e que também amava muito os RPGs. E foi então que depois de muitas noites mal dormidas, em 1974, a dupla lançou o jogo Dungeons & Dragons, um dos maiores sucessos de todos os tempos nos RPGs. E que poderia ser traduzido literalmente como Masmorras e Dragões. E o jogo já chegou com três pequenos livros dentro de uma caixa de papelão. Os títulos eram Man & Magic, Monsters & Treasures, Underworld e Wilderness Adventures. Depois desse inglês todo aí, eu já tô merecendo meu diploma de fluência em inglês texano, diz aí. E só pra vocês verem como Dungeons & Dragons foi um ponto fora da curva, esse tipo de jogo não era assim lá muito famoso como é hoje em dia. Mas quando esse jogo foi lançado, ele vendeu mil cóperas logo de cara, e acabou a primeira tiragem em apenas 10 meses. Algo que nunca tinha acontecido nem de perto. E é claro que depois desse começo matador, o jogo veio a ter inúmeras atualizações e expansões através dos anos 70 e dos anos 80. Sempre publicado pela Tia Sierra Corporation, uma das mais tradicionais empresas de RPG de todos os tempos. E é claro que tudo que vira sucesso no mundo nerd, acaba virando um universo multimídia. Com jogos de videogame, com jogos de tabuleiro, com action figures, com filmes, com desenhos, com histórias em quadrinhos. E por acaso vocês acham que com Dungeons & Dragons foi diferente? É óbvio que não. A invasão de outras mídias começou com Amatel, que em 1980 lançou o jogo eletrônico de mesa Dungeons & Dragons Labirinto Eletrônico, onde você tinha que fugir de um dragão, enquanto desviava de paredes que eram apresentadas através de sons. E é claro que o jogo era bem mais simplista que o RPG em si, mas pelo fato de ser eletrônico, acabou sendo um grande sucesso e levou Amatel a criar um minigame. Lançado em 1981 com o nome de Dungeons & Dragons, Computer Fantasy Game. E é claro que esse jogo que Amatel criou era tão arcaico, que fazia o jogo da cobrinha daqueles celulares Nokia antigos, lembra? Pareceu um jogo de Play 4. Mas tudo bem, tudo tem que ter um começo. Porque daí pra frente, meu amigo, o jogo simplesmente ficou tão famoso nos videogames, quanto nos jogos tradicionais de RPG. Porque praticamente toda plataforma de computador e console recebeu alguma versão desse jogo medieval. Sendo que o mais recente foi Neverwinter, lançado pra praticamente todas as plataformas de última geração. Mas peraí, peraí que a gente tá avançando demais no tempo. Vamos voltar lá pros anos 80. É claro que no começo dos anos 80, o jogo Dungeons & Dragons já fazia um certo sucesso. Ele era um ponto fora da curva, como eu já falei. Mas ainda faltava alcançar a grande massa. E isso aconteceu com o filme ET, o extraterrestre. Já que em uma das cenas do filme, Elliot aparece jogando o RPG junto com seus amigos. Agora, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Alguém me explica por que tinha tanta fumaça nessa cena? Era um bando de garotos jogando RPG, ou era um bando de marmandos jogando pôquer e fumando charuto? Bom, é melhor a gente deixar essa polêmica pra lá e se ater ao jogo, né? Bom, depois do filme, Dungeons & Dragons começou a fazer tanto sucesso, caiu tanto no gosto popular, que a própria TSR viu que a coisa podia ir além. E aí o que ela fez? Fechou em 1982, com a LJN, uma parceria pra lançar os primeiros bonequinhos da franquia. Ou action figures, como a gente conhece hoje em dia. E a LJN, pra quem não sabe, seria responsável anos depois por lançar a linha de brinquedos dos Thundercats. Um dos maiores sucessos dos anos 80. E ela também foi responsável por lançar alguns dos piores jogos já existentes pro Nintendinho. Só que aqui, até que a LJN acertou bastante. Porque ao longo de dois anos, ela lançou diversos personagens da franquia. Deu forma pra eles, porque até então, eles só apareciam em algumas ilustrações e na mente dos jogadores de RPG. E foram produzidas ao todo 19 figuras diferentes. Além de 7 monstros e um playset que era show demais. E entre os personagens, tem alguns que vocês devem se lembrar. Como por exemplo, o mago Kallak, o guerreiro War Duck, o cavaleiro Braveheart, o sinistrão Cavalo Pesadelo e o dragão Tiamat. Pois é né, você nunca tinha visto esses brinquedos. Mas eu garanto que dos personagens você lembrava. E calma que eu resolvo esse mistério. É que o seguinte, um ano depois, esses personagens que já tinham aparecido nos livros. E começaram a ficar populares com as action figures. Seriam coadjuvantes no desenho lançado pela Dungeons & Dragons. Mais conhecido aqui no Brasil como Caverna do Dragão. E esse eu garanto que todo mundo lembra. Um dos desenhos mais queridos por nós brasileiros. E também pelos norte-americanos. Ele foi lançado em 1983 e durou até 1985. Tendo 27 episódios produzidos, mais um que foi apenas escrito. E é nesse episódio escrito, mas nunca produzido, que o bicho pega. Tudo porque a galera gostava muito de Caverna do Dragão lá nos anos 80. E como nunca tinha visto um final para o desenho, ficou sempre instigada para saber o que tinha acontecido. Quando a internet começou a chegar, o pessoal pronto. Começou a criar mil teorias. E a maioria delas envolvia uma discordância entre o pessoal criativo e o pessoal que era responsável pelo dinheiro da produção do desenho. Uns diziam que o mestre dos magos seria um demônio que tinha criado a Uni para impedir as crianças de voltar para a Terra. Enquanto o Vingador e o Tiamat seriam dois anjos. Então uma história bem mirabolante para o final. Outros já eram bem mais pessimistas. Diziam que o final tinha sido escrito. Onde as crianças descobriam que na verdade elas não estavam no mundo mágico. Elas tinham morrido na queda da montanha russa. E estavam no purgatório esperando para ver se ir para o céu ou se ir para o inferno. É claro que a história é bem menos interessante. A história verdadeira é bem menos interessante do que essa lenda urbana criada. Na verdade, o desenho foi produzido pela Marvel em parceria com a japonesa Toei. E distribuído pela CBS e pela Hasbro. Como uma salada mista dessas por si só já não era nem um pouquinho fácil de se gerenciar, imagino eu. Ainda ocorreu que a D&D Corporation, que era a dona da franquia, estava sofrendo um processo. Já que um dos sócios tinha morrido. E a mulher dele, que era uma megera, queria se meter nos negócios da empresa. O Gygax e o Anderson, que não eram bobos nem nada, não estavam nem um pouquinho afim de encrenca. E resolveram criar uma nova empresa, deixando a D&D Corporation afundar junto com a viúva. E com esse problema todo, a Marvel e a CBS, que já não estavam muito satisfeitas com o rumo do desenho. Principalmente porque elas vinham sofrendo várias pressões de grupos conservadores de pais que diziam que o desenho era muito violento, que mexia com temas místicos como magos, demônios e tal. Então não queriam aquele tipo de influência para as crianças. Com esse problema todo, as duas simplesmente pularam fora do contrato e morreu Caverna do Dragão sem ter seu último episódio. Mas daí, se alguém ainda tem alguma dúvida do porquê que esse último episódio não foi produzido junto com os 27 iniciais, pode deixar que eu explique. Acontece o seguinte, nem a galera que criou o desenho botava muita fé se a coisa ia dar certo ou não. Então o que eles fizeram? Fecharam um acordo, o acordo inicial contava só com os 27 episódios que foram produzidos. E o último seria escrito no meio do caminho. Se o desenho fizesse sucesso, esse último episódio seria produzido junto com uma segunda temporada e na verdade ele seria uma passagem para essa segunda fase. Se o desenho não fizesse sucesso, eles fariam um contrato à parte só com esse episódio para encerrar a série de maneira digna. A gente sabe que a série foi um sucesso, a galera gostava da série apesar da pressão dos pais. Então o episódio que foi escrito foi chamado episódio Requiem. E esse último episódio realmente seria uma passagem para a segunda temporada, mostrando um teste de coragem para a garotada proposto pelo Vingador, com um aval, olha só de quem, do Mestre dos Magos. E isso acabaria gerando um racha dentro da equipe com o Hank, a Diana e o Bob de um lado e o Eric, a Sheila e o Presto do outro lado. Uma coisa meio estilo Guerra Civil da Marvel. E no final, depois de quase morrerem, eles conseguiriam terminar o desafio e acabariam libertando o Vingador. Que na verdade, olha só, a internet tinha razão. Seria um anjo chamado Killan, o filho do Mestre dos Magos. E como agradecimento pela quebra do feitiço, um portal para a Terra se abriria e o episódio terminaria em aberto. Deixando no ar se eles iam voltar para o parque de diversões para a vida normal deles ou se eles ficariam por ali, vivendo novas aventuras numa segunda temporada. E olha só, esse roteiro do episódio Requiem é oficial e foi criado pelo Michael Reeves, o roteirista da série. E olha só o mais legal de tudo. Alguns anos atrás, o desenhista brasileiro Reinaldo Rocha pegou esse roteiro e fez uma história em quadrinho, mostrando como é que seria a materialização desse episódio final. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é legal demais e vale a pena uma conferida para quem não viu ainda. E mesmo tendo partido o coração de muita gente, o final do desenho não foi o final da franquia. E tanto é que em 1997, a TCR foi adquirida pela Wizards of the Coast e por sua vez foi comprada pela gigante Hasbro um tempo depois. Já aqui no Brasil, quem lançou Dungeons & Dragons pela primeira vez num formato oficial foi a Grow, e até que demorou bastante, porque eu lembro que ele foi lançado só em 1991. Mas a galera que é bem aficionada por esse tipo de jogo, diz que compensou a demora, já que essa edição inicial foi bem caprichada. E outra coisa que vocês devem lembrar a respeito da franquia, são os três filmes que já foram produzidos. Sendo que o primeiro foi lançado no ano 2000, com Marlon Williams no elenco. Já o segundo foi feito em 2005, e o terceiro foi feito em 2011. Olha pessoal, a respeito desses três filmes, eu nem vou falar muito. Quem já assistiu sabe que é uma vergonha alheia total, né? Marlon Williams não tem nada a ver, e olha que o primeiro filme ainda é o melhorzinho deles. O segundo é uma bomba, e o terceiro então, olha, é digno de Sharknado. Infelizmente nenhum desses filmes honrou a franquia até agora. Tem projetos aí da Hasbro pra criar um filme realmente decente a respeito de Dungeons & Dragons, mas por enquanto nada saiu do papel. Então, fujam desses três filmes, fiquem com os jogos, com as action figures, e com o desenho principalmente. Bom meus amigos, essa foi a história de Dungeons & Dragons, né? Do desenho Caverna do Dragão, como ficou conhecido aqui no Brasil. Eu sei que de uma forma bem resumida, até porque a franquia é uma das maiores de todos os tempos, e seria impossível trazer cada mínimo detalhe a respeito dela. Eu precisaria de um ano de programa. Mas, se você gostou, deixa aquele like feupudo, e também deixa algum comentário bacana aqui embaixo, pra gente saber o que você pensa a respeito dessa franquia, e principalmente a respeito do desenho. E eu vou deixando aqui o meu abraço, e dizendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu! E aí